Para quem não lembra, tem no YouTube, quando terminar o programa, que vocês jogam aí a Batalha dos Lélios. Eu acho que foi o negócio mais legal que eu já vi na minha vida. Aquilo era bom demais. O Lélio Gustavo com o cara imitando o Lélio, os dois do lado, disputando o negócio. E o Lélio começa a ficar puto. E o Lélio, naturalmente, ele fica puto. Eu até estive no podcast dele lá. Na Varanda do Bom Vim. Eu falei com ele que eu comecei a imitá-lo, porque eu lembro que a gente se encontrou e ele falou assim, eu quero ver quem é que vai me imitar. E o Lélio era meio difícil, mas um dia deu um clique na minha cabeça, porque eu percebi que o jeito dele falar era assim, e é reclamão pra caramba, e é reclamão. Eu falei, é isso. Só fazendo isso já imitou ele. Já é o negócio. E ele é reclamão. Então, eu juntei a coisa e botei Lélio angustiado. Porque ele tá sempre angustiado, falando. Então, assim, os caras tão achando que vão fazer lá direito. Não é assim que faz um futebol. Futebol nosso tá brincadeira. Só tem cabeça de alface aqui. Então... Bom demais, bom demais. Isso é bom demais. E a risadinha dele. Boa, cara. Grande, Lélão. E o Moisés tá aqui, ó. Eu sou atleticano, sou galo, mas o Guilherme Mello é um monstro. É monstro demais. Pede pra ele imitar o Rincão do Peito Cabeludo e o Calil. Todas essas imitações são excelentes. Mandando um abraço, falando que curte muito. Bora pra resenha. Valeu demais. Eu vou até aproveitar, então, e falar o que aconteceu comigo. Nossa, gente. Cada vez que eu lembro. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Essa é do cara. Eu já emendo o Calil na... Do jeito que eu tenho que ter que nem o Rincão também. Porque é o seguinte. Eu tava... Era Cruzeiro e Atlético no Independência, sem a torcida do Cruzeiro. Aí eu falei, vou chegar lá. O jogo era cinco. Mas eu falei, uma da tarde, eu já tô subindo a Esmênia. Já tô subindo a Esmênia. E aí, quando eu tô subindo a Esmênia, assim, uma da tarde, cara. Eu dei um azar. Aí aquela loucura descendo. Eu falei, nossa senhora, mas o que que é isso? O senhor azará demais. Aí eu fiquei no cantinho e falei, não, ninguém vai me perceber. Independência fechado, né? É. Hã? Já tava fechado ainda, né? É, uma hora da tarde. Uma hora ainda tava. É só pra ficar ali. Só na imprensa que eu poderia entrar. Aí o que acontece? Eu tô lá na rua, vou ficar quietinho, não sei o quê. Só que o cara do tropeiro do outro lado, que a gente jogou muito tempo ali, o cara já me conhecia, né? Que tropeirinha. Aí o cara, na hora, o pessoal tá descendo. O cara me olha e olha, assim, e fala assim... Ô, Miltão, você... Aí me movei. Eu falei assim, eu não tô acreditando. Aí os caras fizeram assim, ô, não, nós direto pro meu lado, assim. Aí, cara, eu falei, hoje eu vou morrer. Eu pensei, né? Aí os caras foram chegando assim, que jeito, olhando assim. O cara falou assim, você quer o Miltão Cruzeirense? Desse jeito. Eu falei assim, não, eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Aí o cara, na hora, vem na minha cabecinha. Não, você me respeita, que eu sou o presidente do seu filho. Entendeu? Você me respeita, que aqui não tem esse negócio, não. Aí comecei a fazer o Calil. Aí os caras começaram a rica. O que que é isso? É o Calil aqui, não sei o quê. Porque na época o Calil era o presidente. Aí comecei a fazer o Calil. Aí não sei o quê. Aí comecei... Então foi pra salvar a sua vida. Foi pra salvar a vida. Grande Calil. Salvou a vida de uma pessoa muito importante. E eu achando que a coisa ia ficar... Só foi piorando. O pessoal foi me cercando mais ainda, né? Nossa, que rolando de rica. Nip de novo. Aí eu fiz o... Na época o Maluf era vivo ainda. Eu imitava o Maluf, né? Que era... Veja bem o Atlético. Aí eu comecei a fazer o... Ah, não acredito. O ricão do peito cabeludo também. E aí, cara, a galera começava a rir. Aí eu tô assim... Ai, meu Deus do céu. Isso vai acabar, não? Bom, aí eu falei... Bom, galera, então eu tenho que trabalhar, né? Sabe como é que é? Eu tenho que preparar as coisas. Aí o cara falou... Só... Você é cruzeirense, mas você é gente boa, hein? Aí eu falei assim... Tô ligarado, né? Tipo assim, eu tô ligarado. Você fez o parecido com o Itaíra agora, então. Aí eu... Porque da verdade... Nem me lembra, não. Nossa. Tá tão bom, porque eu não sei. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti